Música Três armas e armadilhas utilizadas para caçar animais silvestres foram apreendidas na zona rural de Brasília de Minas durante uma operação nesta quinta-feira. A polícia do meio ambiente chegou até o local por meio de denúncia. Na residência, os militares encontraram cães usados na prática da caça predatória e dentro de um cano PVC escondido em uma plantação foram apreendidas espingardas e diversos cartuchos além de quatro tornozeleiras e um alçapão. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O suspeito não foi localizado. Sabe aquelas histórias inspiradoras que nos fazem refletir? Pois é, uma delas é a vida do atleta Farley Milione. Após ter uma perna amputada em decorrência de um câncer, ele deu a volta por cima e hoje é campeão mundial de para-jiu-jitsu. Esta história de superação, eu e o cinegrafista Paulo Rodrigues contamos para você agora. É com um sorriso no rosto que Farley Milione lembra da primeira grande luta que teve na vida. O desafio foi fora do tatame. Aos 16 anos, o garoto teve um câncer. Um sarcoma ósseo obrigou os médicos a amputar a perna dele. Parecia um pesadelo. Amputei minha perna há 16 anos, né, devido a um osteosarcoma, um câncer ósseo. Na época eu fiz tratamento, quimioterapia, fiquei careca e tudo. Mas tive até metástase no pulmão também, fiz cirurgia aqui em Montes Claros. Pensei que eu ia morrer na época, né. Do século, graças a Deus, eu estou vivo também. O atleta conta que durante um bom tempo ficou triste. Mas a vida ganhou um novo sentido quando assistiu, na academia que frequentava, uma aula de jiu-jitsu. Eu olhava na academia aqui de Montes Claros e via o meu professor dando aula, né. Até então não era meu professor. Via ele dando aula para os alunos, ficava olhando, observando. Falei, caramba, será que eu consegui? Que legal, porque é no chão, né. Pela minha defesa, eu falei assim, será que eu posso conseguir adaptar meu jogo? Porque se fosse em pé, não daria para mim por conta da amputação. Mas aí eu fiquei olhando, ele me convidou a participar. Fiz uma aula experimental, na outra semana eu comprei o kimono e estou até hoje, há cinco anos treinando. O mestre do Farley é o Eliashton Leopoldo, o professor Liu. Ele lembra muito bem do dia em que encontrou o atleta pela primeira vez. A partir daí, foi uma relação de troca de aprendizados. Frequentemente eu via ele na academia, passando para lá e para cá, malhando e observando o treino, né. Chega via o brilho nos olhos, quando ele parava para observar o jiu-jitsu. E um dia eu tive a ousadia de convidá-lo. Falei, cara, você tem vontade de treinar jiu-jitsu. Falei, o mestre eu tenho, mas eu não tenho a capacidade. Falei, negão, a capacidade não está na sua deficiência, cara, está na sua mente. O que sua mente mandar, você vai ser. A deficiência aos poucos foi esquecida. Paralelamente, as conquistas começaram. O novo atleta paralímpico lembra da primeira competição que participou. A primeira medalha que eu conquistei foi em São Paulo, no campeonato mundial de para-jiu-jitsu, que teve em Santo André, onde eu conquistei a medalha de ouro. Fui campeão mundial pela federação. Eu acompanhei também o crescimento do para-jiu-jitsu, né. Porque foi o primeiro campeonato e nele eu consegui me sagrar campeão. E não parou mais. Foram muitas conquistas até chegar à maior competição do planeta. E se tornou o campeão mundial de para-jiu-jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Farley disputou na categoria classe C e deixou para trás um japonês e um americano. Meu primeiro campeonato, né, fora do Brasil. E o maior também é a maior competição de jiu-jitsu do planeta. Em questões de pagamento, estrutura, nome. Os melhores atletas do mundo lutam lá. E graças a Deus eu consegui participar, né, e ainda ser campeão. O professor também havia sido convidado para competir. Isso porque aos sete anos de idade perdeu dois dedos da mão em uma engrenagem de trator. Uma pequena deficiência que o inclui em competições paralímpicas e não o impede de disputar também as tradicionais. Porém os recursos com falta de patrocínio e apoio não pude ir. Mas louvei muito pelo Farley ter conseguido ir, sabe, ir nos representar e se sair campeão. A temporada 2018 está aí. Em maio, Farley tem uma competição em Gramado, no sul do Brasil. O desafio agora é conseguir apoio para prosseguir o sonho. Quero continuar a temporada 2018 e 2019 buscando patrocínio. Quem quiser patrocinar um atleta pode me ligar. 9-97-50-6565 no telefone. Estamos à disposição. Farley Milione, desde bem novinho, vem vencendo a vida. Talvez seja por isso que vitórias em competições tão disputadas pareçam simples assim. Os troféus e medalhas, inclusive a conquistada nos Emirados Árabes, não brilha mais do que estes olhos. A energia trazida pelo jiu-jitsu mudou a vida dele. O ajudou a superar barreiras. E abriu portas para a realização de grandes sonhos. Hoje o jiu-jitsu apresenta tudo. Eu estou muito feliz em fazer parte da equipe brasileira. De poder viajar, de poder levar o nome do Brasil, do norte de Minas para fora. O Vim TV Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Vim TV Notícias Oferecimento Porto Belo Shop Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569 Centro de Montes Claros O Vim TV Notícias O Vim TV Notícias